Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa, Momento Luz, esse é o nosso programa de número 52 e eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também, trabalho com algumas técnicas para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e hoje a gente vai falar de um tema que está muito presente tanto na clínica quanto nas mídias, a gente vai ouvir falar cada vez mais dessa questão do narcisismo, então é um tema que o que eu vou trazer aqui hoje é a gente falar sobre isso, entender como que funciona uma personalidade narcisica, um transtorno de personalidade que a gente pode estar sentindo em alguns momentos, a gente pode sentir essas tendências na nossa própria personalidade ou a gente pode conviver com pessoas à nossa volta que tem transtornos de personalidade narcisica mas não percebe, pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, pode ser em um relacionamento, pode ser uma mãe, então tem as mães narcisicas também e o que acontece gente? Muitas vezes a pessoa pessoa de fato não percebe, é algo muito sutil que precisa ser analisado, precisa ser olhado de uma forma profissional por alguém externo para a gente conseguir realmente reconhecer que estamos tendo um comportamento narcísico ou a gente está tendo algum comportamento que vai trazer o que? O que o transtorno de personalidade narcisica traz, tanto para a pessoa que está vivenciando esse transtorno, quanto para quem está à sua volta. Dificuldade nos relacionamentos, problemas no trabalho ou na escola ou na faculdade, pode provocar depressão, pode provocar diversos transtornos de ansiedade, pode afetar a saúde física também, pode levar a pessoa para um consumo excessivo, um vício, um consumo excessivo de drogas, de álcool, enfim, pode levar a pessoa aos vícios em geral e também a pensamentos suicidas, pensamentos autodestrutivos. Então como que a gente pode entender esse transtorno e tentar trabalhar um pouco melhor com essas questões e tentar lidar melhor com esses comportamentos. Então a gente tem visto aí, gente, na nossa sociedade o aumento, assim, enorme desse incentivo ao narcisismo. A gente tem visto o aumento dessa questão da exposição nas redes sociais, o aumento do culto à beleza, o aumento do culto à perfeição, a perfeição em todos os sentidos, físico, de beleza, de você na questão da imagem. E só relembrando um pouquinho da história, o narcisismo, o conto do Narciso, A mitologia do Narciso é que ele era uma pessoa que não conseguia se apaixonar por ninguém, não conseguia amar ninguém. E ele se apaixonou pela sua própria imagem, olhando no lago, ele foi até o lago e olhou a sua própria imagem. Então de uma forma bem resumida, quem quiser saber mais sobre a mitologia, do mito do Narciso, pode procurar. E ele acabou se apaixonando pela sua própria imagem e ele não conseguia mais se apaixonar por ninguém. Então o Narciso, na mitologia, é uma pessoa que não consegue amar o outro, ele só consegue amar a si mesmo. Ele só consegue ver alguma, só consegue preencher, se preencher com a sua própria imagem, com a sua própria... O olhar é todo voltado para si mesmo e não para o outro. Então quem falou, quem trouxe o narcisismo, gente, na primeira vez na história que trouxe o narcisismo como uma patologia, foi o Freud, que trouxe o narcisismo como um transtorno, uma patologia psicológica que precisa ser analisado, precisa ser tratado, precisa ser olhado e também equilibrado nas pessoas que sofrem. Porque de certa forma as pessoas sofrem e fazem sofrer. Eu costumo associar muito. Quem faz sofrer também sofre internamente de alguma forma, mesmo que não tenha consciência clara do seu próprio sofrimento. Mas a pessoa de alguma forma está sofrendo. Tem alguns livros que eu vou deixar aqui na descrição, algumas indicações bibliográficas. Tem um que é da psicóloga Pat MacDonald, que ela fala do narcisismo no mundo moderno. Tem também a epidemia do narcisismo, vou deixar também uma indicação aqui embaixo, o link. Tem um outro livro que fala da geração eu, que é a geração do eu, 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 né? Sempre eu, que é da Kate Campbell. E ela fala no livro que os jovens do século XXI, eles se acham, eles acham que tem o direito, tem muitos direitos, tem o direito a tudo, tem acesso a tudo, tem o acesso a quase tudo, mas também são mais infelizes, né? Então, ela fez toda uma pesquisa com vários jovens e foi identificado isso. Que realmente é uma geração, momento que a gente vive, que nós temos acesso a muitas coisas, nós temos mais acesso à tecnologia, à informação, porém vivemos tempos com mais solidão, com mais infelicidade, apesar da hiperconectividade, né? Que nós temos hoje, a possibilidade de falar com pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, a gente tem uma maior sensação de isolamento, de solidão e uma série de outros sofrimentos psíquicos que a nossa sociedade atual acaba fomentando, né? O nosso comportamento acaba fomentando esses sofrimentos. E é uma coisa que é importante a gente ter claro, assim, a diferença entre narcisismo e autoestima, tá, gente? Porque o narcisismo não é uma autoestima elevada, são coisas bem diferentes. Autoestima, sim, precisa ser valorizada, nós precisamos ter confiança em nós mesmos para realizar as coisas. A autoestima é algo que precisa ser nutrido, precisa ser alimentado. O narcisismo já é uma patologia que precisa ser trabalhada, precisa ser tratado, realmente, né? Então, é totalmente diferente o narcisismo da autoestima. Então, o transtorno de personalidade narcisista é um dos vários tipos de transtornos, né? Que nós encontramos aí, que a gente pode encontrar. Às vezes a pessoa tem múltiplos transtornos, tá, gente? Não é só um transtorno. Então, trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso, né? Acabam se achando muito importantes ou se achando muito especiais. Ou que exigem atenção o tempo inteiro, exigem admiração excessiva. As pessoas acabam criando relacionamentos mais conturbados. Normalmente são pessoas que não têm muita empatia pelo outro, né? Então, normalmente são pessoas que acham que os outros ou estão criticando ou não dão muita importância para a crítica do outro. Então, vai se criando uma máscara de uma extrema confiança, né? Que no fundo, no fundo, tá o quê? Tá ali uma fragilidade. Uma fragilidade à crítica. Então, normalmente, pessoas extremamente narcisistas, elas não aceitam crítica. Elas não aceitam um ponto, um contraponto. Elas não aceitam uma opinião diferente. Sempre gera conflitos. Sempre gera discussão. Então, já é um primeiro sintoma aí para a gente analisar. Outro sintoma aí do transtorno da personalidade narcisista é ter um senso exagerado das suas reais qualidades. Então, a pessoa, ela acha que ela faz sempre algo melhor, que faz algo melhor do que os outros, que ela é mais especial, que ela estudou mais, que ela trabalhou mais, que ela se esforçou mais. Sempre tudo que está ligado a ela é sempre maior do que o do outro. Então, um outro ponto é ter uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva. Ou seja, a pessoa se sente no direito de estar exigindo atenção do outro, de estar interrompendo a fala do outro. Normalmente, está ligado muito a uma questão da arrogância também, né? As pessoas arrogantes que se acham no direito de passar por cima do outro, né? De atropelar o outro nas suas falas, na sua conduta, no seu comportamento. Um outro ponto é estar sempre esperando o reconhecimento como uma pessoa superior, como uma pessoa que as conquistas são as melhores do que as de todo mundo. Normalmente, são pessoas que acabam exacerbando as suas conquistas, os seus talentos, né? Sempre quando fala, fala de uma forma muito exagerada. São pessoas também que se preocupam muito com a questão do sucesso, de ter sucesso, de ser o melhor. Tem que ser o melhor nadador, tem que ser o melhor corredor, tem que ser o melhor do trabalho, tem que ser o melhor da escola. Isso ali já começa, né? Desde a infância, tem que ser o melhor da turma. Então, essa busca excessiva pela perfeição. Tem até um filme, deixo aqui a indicação também, um filme no Netflix. Tem vários filmes, né? A gente fala sobre o Narciso, mas tem um que está me vindo agora na mente, que é a Garota Exemplar. Então, é um filme que os próprios pais acabam construindo, eles são escritores, né? E ela acaba induzindo ela para escrever o próprio livro e ela realmente escreve como uma garota perfeita. Então, todo mundo queria ter aquela vida, queria ter aquela perfeição, aquela vida perfeita. E aí vai se desenrolando, né? Ela tem um casamento que todo mundo considera que é o perfeito. Só que, justamente, essa pessoa acaba desenvolvendo uma psicopatologia. Ela desenvolve, na verdade, ela se transforma em uma psicopata por conta do excesso de perfeccionismo. Então, gente, é um filme que vai mostrando até onde pode a doença, a nossa mente, a partir de várias construções, assim, de desenvolvimento da personalidade, frustração, desenvolvimento... A gente vai vivendo experiências, vai vivendo frustrações, vai vivendo experiências, e isso vai elaborando até que pode chegar a um ponto de se transformar numa psicopatologia, né? Numa psicopatia, por exemplo. Então, um outro sintoma pra gente observar é a pessoa acaba acreditando que ela realmente é superior. Que ela realmente ou ela vem de uma família que é superior, ou ela vem de uma... A pessoa acredita que ela vem de uma raça que é superior, ou ela vem de um país que é superior, ou ela vem de uma cidade que é superior, ou ela vem de um bairro que é superior, ou ela vem de uma classe social que é superior. Então, a pessoa realmente acredita que é superior em muitos aspectos. São pessoas que normalmente monopolizam as conversas, são pessoas que menosprezam muitas vezes o outro. Então, alguém conta alguma coisa, a pessoa menospreza, fala, Ah, mas isso não foi tão bom, né? Ah, isso poderia ser melhor, né? Você poderia ter feito melhor. São pessoas que realmente, geralmente, estão manipulando as conversas e diminuindo o sucesso do outro, ou diminuindo as conquistas do outro, sempre criticando pro lado negativo. Outro ponto importante, a pessoa acha que sempre alguém fica devendo alguma coisa pra ela. Então, sempre tá devendo um favor, porque o outro tá sempre em dívida, né? O outro tá sempre devendo, ou então a pessoa sempre joga a culpa pro outro, né? Então, a culpa por eu não ter conseguido, a culpa por eu ter chegado atrasado, a culpa sempre é sua. Então, pessoas que convivem com personalidades narcisistas, percebem que você sempre se sente culpada de alguma coisa. Você sempre tá se sentindo culpado. O narcisista, ele encontra uma forma de sempre a culpa ser sua, né? Então, observar isso. A forma de condução, a forma de... é muito... é muito sutil muitas vezes, gente. Então, eu atendo várias pessoas que estão vivendo relacionamentos com pessoas narcisistas, e essa pessoa não percebe. Essa pessoa não entende. Só a partir do momento que ela vai olhando, vai percebendo o comportamento do outro, analisando, na terapia ela consegue perceber que realmente ela está vivendo uma situação, está convivendo com uma pessoa narcisista que ela não tinha percebido. Eles acabam manipulando pra conseguir sempre o que querem. Então, sempre é o local que a pessoa quer, sempre é o jantar que a pessoa quer, sempre é o horário que a pessoa quer, sempre é o filme que a pessoa quer. Muitas vezes, eles apresentam uma incapacidade ou uma falta de vontade pra reconhecer as necessidades e os sentimentos do outro, que é a questão da empatia. Então, o narcisista, ele não... ele não se... não fica... não sente o sofrimento do outro muitas vezes, menospreza o sofrimento do outro, fala, ah, você tá assim só por isso? Ah, você ficou triste só por isso? Só porque o seu chefe te falou isso? Então, tá sempre menosprezando o sofrimento do outro e também não tem muita vontade de ouvir. Então, assim, o narcisista, ele geralmente não tem muita... muita disposição pra escuta. Uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, ele não tem tempo de escutar, ele sempre tá vivendo o seu mundo, as suas coisas, as suas prioridades, né? Então, nunca tem tempo pro outro. Também apresenta bastante comportamento de inveja e também acredita... ou é uma pessoa extremamente invejosa ou é uma pessoa que sempre acha que alguém tá invejando ela. Então, pode ter os dois pontos, tá, gente? Então, a pessoa sempre acha que tá sendo invejada, sempre acha que os outros tão invejando... Ah, eu acho que tá invejando a minha casa, acho que tá invejando o meu carro. Ou então, a pessoa é muito invejosa também. Então, pode ter um pouco dos dois. Então, observar esse excesso de inveja em relação às conquistas do outro. E, como eu falei, comportamento arrogante, extremamente... a vaidade excessiva, extremamente exacerbado isso, né, gente? O que que acontece? A gente tem visto um aumento dessa busca da perfeição. Então, esses são dados estatísticos, né? O aumento das cirurgias plásticas, o aumento dos procedimentos dematológicos, o aumento dessa busca pela perfeição, pela busca da beleza ideal, né? Que não existe. A gente sabe que essa beleza ideal não existe. É uma ilusão. E você precisa estar bem com você mesmo. E a pessoa que vai amar a gente, que vai gostar da gente, vai gostar do que a gente é, com os nossos defeitos, as nossas qualidades. Todos nós temos defeitos e qualidades. Não existe ninguém 100% perfeito. Isso é uma total ilusão. E também, um outro exemplo, essa coisa de, como eu já tinha falado, o último sintoma é exacerbar as suas qualidades, né? Porque olha o meu carro, olha a minha casa. Nossa, olha isso aqui que eu comprei. Olha, fantástico. Então, sempre está exacerbando as suas qualidades e as suas conquistas, tá? E menosprezando a do outro. Então, tem esse desequilíbrio aí entre esses dois fatores. Outros comportamentos de pessoas com transtorno de personalidade narcísica. Tem dificuldade em lidar com as críticas. Se torna extremamente impaciente, se torna extremamente irritados quando contrariados. Constantemente tem problemas interpessoais. acabam se sentindo menosprezados o tempo inteiro. Ai, porque esse garçom não está atendendo a gente bem. Ai, esse pessoal... Então, se sente sempre... Quer sempre ser tratado com a máxima prioridade. E, para isso... Ai, nossa, a nossa comida demorou, né? Nossa, o nosso prato foi o último a chegar. Então, está sempre buscando o erro. Está sempre buscando uma sensação de provar que está sendo menosprezado em qualquer ambiente. Nossa, está numa festa. Nossa, o garçom não passa aqui na nossa mesa nunca, né? A gente está sempre descanteio. Então, é uma pessoa que está sempre tentando reforçar esse pensamento do menosprezo. Que está sendo menosprezada de alguma forma. Tem extremamente... Uma extrema dificuldade de controlar as emoções. A inteligência emocional é muito deficitária, muito carente. Se torna extremamente estressada em alguns momentos. Tem resistência à mudança quando não é uma mudança que parte da pessoa. E, muitas vezes, acabam ficando extremamente ranzinzas. Pessoas mal ranzinzas. Pessoas, sabe? Que reclamam de tudo. Pessoas extremamente... Buscam a perfeição em tudo. Nada está bom. Você pode ir para um hotel. E a pessoa acaba encontrando um defeito. Então, isso é tudo, gente. A gente percebe que lá no fundo, lá na raiz, é um profundo sentimento de insegurança. É uma carência. É uma insegurança. Algo que motiva... O narcisismo é como se fosse uma armadura, né? Que a pessoa cria para ela mesma. Para ela conseguir enfrentar esse mundo que, na cabeça dela, é extremamente hostil. O mundo é hostil para ela. Então, ela vem, muitas vezes, de uma infância hostil. Muitas vezes, ela pode ter tido uma mãe ou um pai narcisista sem perceber. E foi criando esses comportamentos. E isso vai criando o quê? Uma armadura que a pessoa usa para lidar com o mundo. Mas aquela armadura não é a essência da pessoa. Não é a pessoa com o seu self ideal, né? Não é... É simplesmente uma máscara que a pessoa usa para lidar com as questões do dia a dia. E é uma máscara extremamente pesada, extremamente prejudicial para ela e para quem está em volta dela. E que a pessoa, muitas vezes, não consegue perceber. Ela acha que aquela é a pessoa, né? Ela é assim. Então, alguns pesquisadores, gente, dizem que... O transtorno de personalidade narcisista... Muitos pesquisadores acabam concordando que podem ser causas genéticas, causas ambientais, ou seja, a forma que a pessoa foi criada. Pode estar relacionado também ao seu desenvolvimento, né? Ao longo da vida. São pessoas que podem ter desenvolvido um temperamento extremamente sensível. Pode ter vivido uma infância muito manipuladora, né? Pelos seus pais ou pelos seus cuidadores. São pessoas que podem ter sido extremamente elogiados pelos bons comportamentos ou excessivamente criticados pelo mau comportamento àquelas crianças que você elogia demais ou que você critica demais a criança. São pessoas que podem ter sofrido abuso na infância. Algum tipo de abuso, de bullying. Algum tipo de violência física, sexual. Pode ter tido uma super proteção dos pais. Uma criança muito super protegida. O excesso de perfeccionismo. E também pode ter sido essa coisa de ter a aparência super valorizada. Então, aquela criança que está no ambiente familiar que está sempre super valorizando a aparência, a roupa. Tem uma valorização excessiva para o externo e não para o interno. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente continua mais falando como... Quais os fatores de risco e como a gente pode... Quais as complicações, né? Para esses transtornos e como a gente pode entender melhor a personalidade narcísica. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui nesse segundo bloco falando sobre o narcisismo. Esse tema é muito vasto, é bem profundo. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade tanto de aceitar que nós estamos convivendo com uma personalidade narcísica próximo da gente. e mais difícil ainda a gente aceitar que nós temos traços de personalidade narcísica. E como eu estava dizendo no primeiro bloco desse programa aqui, número 52, a maior dificuldade é justamente a gente reconhecer ou reconhecer no outro ou reconhecer na gente e buscar ajuda. porque o transtorno narcisista gera uma série de sofrimento ao longo e a gente é que de Freud para cá, como eu estava falando, começou a ser diagnosticado, gente. Então, assim, é recente. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente entender a mente humana, quanto mais a gente entender o comportamento humano, mais nós temos capacidade de lidar com esses problemas, lidar com esses problemas de relacionamento, lidar com esses transtornos de personalidade. São vários transtornos de personalidade que estão sendo estudados, que estão sendo aprofundados, mas qual é a ferramenta-chave para tudo isso? É o autoconhecimento. Então, quando você realmente se aprofunda no autoconhecimento, se aprofunda nessa autoanálise, na identificação dessas questões com você mesmo, como eu sempre digo, nem sempre, e a maioria das vezes a gente não consegue enxergar esses defeitos, o nosso lado sombra, a gente precisa muitas vezes de um olhar profissional, de um olhar de um terapeuta, um olhar profissional, porque a gente, muitas vezes, quando um amigo fala, a família fala, parentes falam, a gente não acredita, a gente fica nervoso, a gente fica brava, a gente não aceita a opinião, e vem uma série de sofrimentos, relacionamentos que não dão certo, trabalhos que não dão certo, a pessoa, a gente muitas vezes é demitida, não sabe porquê, ela não entende que ela deu o melhor, ela fez o melhor e acabou sendo demitida, pode ser que é um começo de uma personalidade ali narcísica que ela desenvolve, que ela flora no trabalho, o excesso de profissionalismo, que na verdade ela acaba achando que é melhor que todo mundo, que faz mais que todo mundo, que não recebe o reconhecimento, tudo isso vai levando a pessoa para um momento de sofrimento que ela não percebe, ela não consegue se olhar, e não adianta o companheiro falar, não adianta a companheira falar, não adianta a mãe, o pai, o amigo, o irmão falar, a pessoa realmente só através de um processo terapêutico mais profundo de autoconhecimento num olhar profissional que ela vai conseguir perceber que realmente aquele emprego que ela perdeu teve muita contribuição dela mesma, aquele relacionamento que ela perdeu também teve muita contribuição dos seus próprios comportamentos. Então, as causas da personalidade narcisista podem ser assim inúmeras, né gente, mas o que a gente pode dividir em três grandes grupos, né, que pode estar ligado ao meio ambiente, então nessa questão do ambiente que nós acabamos crescendo, relação com os pais, relação com os familiares, um excesso de elogio, um excesso de superproteção, um excesso de perfeccionismo que vai construindo a nossa personalidade, vai construindo a nossa essência, a nossa, vai formando o nosso psiquismo através desse meio ambiente que a gente cresce, que pode ser um ambiente tóxico, como eu falei no primeiro bloco, a gente pode acabar sofrendo vários abusos ou sofrendo algum tipo de violência que vai desenvolvendo essa casca, vai desenvolvendo essa armadura que a gente cria para se proteger desse mundo hostil. Um outro ponto seria a própria genética, característica hereditária que os pesquisadores trazem também e a neurobiologia. A neurobiologia é a conexão entre o cérebro, o comportamento, o pensamento, como que tudo isso funciona que vai construindo os nossos comportamentos, que vai nos levando a tomar determinadas atitudes a partir de todo esse mecanismo aí. Então, gente, para cada pessoa é único, então não existe uma receita, não existe algo que é uma receita que a gente já sabe que aquela pessoa vai se tornar, vai ter uma personalidade narcisista ou vai ter um distúrbio, um transtorno qualquer de personalidade, isso varia de pessoa para pessoa, precisa ser analisado caso a caso. Bom, e alguns, o que a gente pode falar? Como eu estava falando, quais são as principais complicações? Então assim, a pessoa muitas vezes está num relacionamento, ela acaba entre aspas escravizando o parceiro simplesmente para sua satisfação, então a pessoa não consegue enxergar isso, mas ela está sempre escravizando o outro para se sentir valorizada, para se sentir superior, ela está sempre menosprezando o outro, ela não consegue se fixar em alguns relacionamentos, muitas vezes ela não consegue ter relacionamentos douradouros, ou quando ela encontra uma pessoa extremamente submissa, ela consegue manter essa relação, mas assim, trazendo uma carga de sofrimento profundo para essa outra pessoa, essa outra pessoa aqui que está sendo manipulada pela pessoa narcisista, essa pessoa não percebe, essa pessoa realmente acha que ela não faz nada direito, que ela realmente, que ela nunca dá certo na vida, que ela nunca dá certo nos relacionamentos, e o narcisista está lá também reforçando isso, falando realmente só eu para te aguentar, só eu para aguentar você desse jeito, então a pessoa fica reforçando e colocando o outro mais para baixo, então é realmente um comportamento doentio, que essa pessoa aqui não percebe, esse narcisista que ele não percebe, ele realmente acredita que está fazendo bem para essa pessoa, mostrando para essa pessoa como ela precisa melhorar, olha como eu sou, olha onde eu estou, olha como eu sou bom, você precisa melhorar muito, você precisa melhorar o seu jeito, você precisa melhorar o seu jeito de se vestir, você precisa melhorar o seu jeito de falar, olha só eu mesmo para te aguentar, ou então isso é um relacionamento amoroso, relacionamento mãe e filho, ou mãe e filha, a mãe está sempre falando, minha filha você nunca consegue fazer nada direito, minha filha você não consegue arrumar um namorado, você não consegue progredir na sua vida, a mãe está sempre ali, ou então é um outro tipo de manipulação, nossa eu sofri tanto, eu me dediquei tanto e você não me valoriza, eu me doei tanto para te criar, então são várias formas de chantagem gente emocional, que são manipulações narcisistas, que a gente não percebe, a mãe narcisista, por exemplo, ela também só quer o filho para ela, é um outro exemplo, então nenhuma namorada é boa, nenhuma namorada presta, todas têm um defeito, então está sempre colocando problemas, colocando empecilho nas relações dos seus filhos, sem perceber, então ela realmente, a mãe narcisista, ela realmente acredita que está fazendo melhor para o seu filho, que o seu filho merece algo melhor, o seu filho ou sua filha merece tudo de melhor, porque é um filho maravilhoso, é um filho que foi criado por ela, com tudo do bom e do melhor, então ela realmente acredita que está fazendo bem, e quem é que vai conseguir colocar na cabeça dessa mãe aqui, que ela está prejudicando a felicidade do filho, só se essa mãe tiver consciência de fazer um processo terapêutico, de fazer uma psicoterapia realmente profunda e realmente séria, para ela conseguir enxergar os seus transtornos, conseguir enxergar o que precisa ser melhorado e se desenvolver, buscar o seu desenvolvimento pessoal. então gente, são vários desdobramentos nas relações familiares, mãe, filho, pai, nas relações de trabalho, nas relações amorosas, nas relações de amizade, gente, como eu pego casos de relações de amizade, então um amigo narcisista, você nunca será bom, você sempre vai estar servindo para ele e nunca vai ser suficiente, por mais que você faça uma mega festa de aniversário, ele sempre vai achar um probleminha, ai, mas isso você, nossa, mas você não tinha outro DJ para contratar, tinha que ser esse, nossa, mas esse presente, de novo, você não tem criatividade, então assim, até nas amizades, nas relações familiares, então gente, quando procurar uma ajuda profissional, então as pessoas com transtornos, se você identifica esses transtornos em você, identifica nos outros, geralmente não querem buscar ajuda, então o primeiro passo é reconhecer esses comportamentos, reconhecer que está ou fazendo alguém sofrer, ou sofrendo nessas situações, então é improvável que essas pessoas procurem tratamento, porque é muito difícil que elas reconheçam, e se elas procuram tratamento, é mais provável que seja porque já chegaram num ponto da depressão, ou num ponto da autodestruição, a pessoa já está, perdeu o emprego, uma pessoa narcisista perdeu o emprego, para ela o mundo acabou, então ela entra num buraco profundo de depressão, ou a pessoa extremamente narcisista num relacionamento, e essa pessoa aqui não aguenta mais e consegue romper, romper o relacionamento para sair daquela relação tóxica, mas essa pessoa narcisista ela não percebe, e ela entra na depressão, ela ameaça suicídio, ela entra no mundo das drogas, se tiver tendência para isso, ela começa a beber, ela acaba perdendo o emprego, tudo porque perdeu o relacionamento, não aceita, não aceita perder, não aceita fechar ciclos, né, então ela tem extrema dificuldade de aceitação, tem extrema dificuldade de entender o que está acontecendo, sempre o problema é no outro, não é nela, o problema sempre é no outro, então se você conhecer aspectos de sua personalidade que são comuns ao distúrbio da personalidade narcisista, ou se estiver se sentindo sobrecarregado por tristeza, né, por sentimentos de depressão, ou desânimo, considere encontrar uma ajuda profissional, tá gente, então busquem ajuda, reconheçam que é preciso um olhar externo, então um tratamento certo, um terapeuta certo, que você se afinize, que você tenha sintonia, que você sinta que realmente é uma pessoa que pode te ajudar a você sair daquela situação de sofrimento, busque ajuda, é o que eu sempre falo, às vezes você vai num dentista e você não gosta, você procura outro, né, terapeuta é a mesma coisa, você vai num terapeuta, não gostou, não se sentiu bem, não tem problema, não pode falar, ai, não deu certo, nada vai dar certo comigo, nós temos que buscar outros, até que você sinta que, até médico, a gente vai num médico muitas vezes e não gosta do atendimento do médico, a gente vai procurar outro médico, né, então, o primeiro passo é a gente reconhecer que precisa, né, tratar algumas questões, olhar para o nosso, para o nosso emocional, abrir essa caixinha, né, entender por que que a gente, a pessoa entender por que que chegou naquele sofrimento, e não é só quem está passando, que é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, né, gente, é também quem sofre com essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa realmente ama, né, existe um sentimento, existe um amor, existe uma conexão, e aí essa pessoa aqui não consegue sair do relacionamento, então, busca o que? Um processo terapêutico para aprender a lidar melhor, muitas vezes, a mudança do comportamento dessa pessoa aqui, pode movimentar mudanças positivas no relacionamento entre eles dois, pessoa que tem um problema de relacionamento no trabalho com o chefe, se o chefe é narcisista, ela pode equilibrar essa relação mudando o seu comportamento, mudando a forma como se expressa, como você lida com as situações no seu dia a dia, gente, não tem milagre, a gente, para mudar, para mudar um resultado, a gente tem que mudar as nossas atitudes, né, então, a gente, para receber respostas diferentes, nós temos que oferecer estímulos diferentes, né, não adianta bater na mesma tecla, e querer uma música diferente, a música vai ser a mesma, então, a gente tem que ter força, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para conseguir movimentar uma mudança nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, então, o primeiro passo, né, que a gente precisa entender é, aceitar e manter os relacionamentos com colegas de trabalho e familiares, porque, mesmo essa pessoa narcisista, qual é o primeiro passo? Quem percebe? quer fugir, mas, gente, aqui também é um ser humano, aqui é também uma pessoa que precisa de atenção, de carinho, precisa de ajuda, precisa de uma ajuda terapêutica, né, uma ajuda profissional, para a pessoa enxergar o sofrimento e a máscara que ela vive, para ela realmente conseguir encontrar a felicidade que ela busca, para ela enxergar que não é humilhando o outro, que não é escravizando o outro, que ela vai conseguir felicidade, né, desenvolver o que? Uma capacidade de tolerar as críticas, uma capacidade de tolerar as próprias faltas, entender que ninguém é perfeito, normalmente uma pessoa nesse estado aqui, narcísico, ela é um alto, um alto grau de autocrítica, autocobrança excessiva, eu trato essas questões, quem passa em atendimento comigo até sabe, que tem algumas questões do, de angústia, né, angústia da perfeição, angústia do, da autocrítica, eu falo muito disso na terapia alquímica, por exemplo, tem florais específicos, que a gente trabalha para harmonizar um pouco o campo emocional, harmonizar essas cobranças internas, que a gente cria com a gente mesmo, harmonizar um conflito, uma oposição, que a gente percebe na nossa personalidade, que muitas vezes a gente está dentro, faz parte da nossa essência, então a gente precisa olhar para isso e quebrar esse laço, né, quebrar essa oposição para a gente conseguir lidar melhor com essas questões. Um outro ponto importante para a gente trabalhar em terapia, nesses casos, é entender e regular os nossos sentimentos, as nossas emoções, entender a origem dos nossos sentimentos, sentimentos, sentimentos de raiva, de angústia, de ciúmes, de inferioridade, os nossos complexos, né, gente, como o Jung fala, os nossos complexos, todos os nossos complexos de inferioridade, de superioridade, tantos outros complexos que nós temos aí para trabalhar, entender e lidar melhor com esses complexos, para melhorar as nossas relações, melhorar o nosso convívio, diminuir aquela, diminuir a sua, também a sua exigência com metas, ah não, porque a pessoa está sempre criando uma nova meta, não, comprou um carro novo, mas eu tenho que ter o outro carro, comprou uma casa, mas agora eu tenho que ter a casa de praia, aí eu consegui concluir essa graduação, mas eu tenho que ter a outra graduação, e isso vai gerando um círculo vicioso de metas e ideais que não terminam o ideal sem fim, a pessoa nunca está satisfeita com o que tem, né, isso gera um constante estado de sofrimento, de insatisfação constante, de não conseguir valorizar, não conseguir relaxar, né gente, eu trabalho muito isso também, a questão do relaxar no momento presente, sentir que, nossa, eu estou em paz nesse momento, eu estou tranquilo, então gente, todas essas questões aí vão levar a gente à reflexão, né, todos esses pontos que eu trouxe aqui no programa de hoje, a gente consegue identificar se estamos vivendo relacionamentos com pessoas narcisistas, se estamos tendo comportamentos, comportamento narcisistas, se conhecemos alguém que tem esse tipo de comportamento, porque gera muitos conflitos, geram muitos conflitos, muito sofrimento psíquico, muita angústia, e todo esse sofrimento vai gerar uma somatização, então gente, tudo que a gente sente, a gente pensa, está ligado à psicossomática, então todo o sentimento, toda a atitude, toda a ação, gera uma vibração, e gera um efeito no nosso corpo, no nosso organismo, então gera uma somatização desses sentimentos, excesso de rigidez, por exemplo, um temperamento extremamente rígido, vai gerar o que? Dores no corpo, dores na coluna, a pessoa inflexível, a pessoa que não abre mão, normalmente, outro sintoma aí de personalidades extremamente narcísicas, não abre mão, então gente, gratidão, para quem acompanhou, tem o meu canal no YouTube, eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, tem a rádio, na rádio transcendental também, que vai ao ar, sempre que possível, estou lá postando também, os programas, que é o podcast, o áudio, e aqui no YouTube, eu posto os vídeos, tem o meu Instagram, então quem quiser saber mais, muitas, eu também trato bastante essa questão, a pessoa que tem, uma dificuldade com alguém, que é narcisista, a gente trata isso, na terapia de constelação familiar sistêmica, então dá para tratar, muitas vezes a gente percebe, gente, um padrão familiar, de personalidades narcísicas, então vai vindo, esse padrão de avô, para o pai, do pai, para o filho, então a constelação familiar sistêmica individual, é uma forma de quebrar, muitas vezes esse padrão, que acaba acontecendo de forma inconsciente, nas famílias, então busque orientação, busque ajuda, quanto mais informação melhor, busque aquele profissional, que você se sinta conectado, que você sinta confiança no trabalho, porque é a partir daí, que vai começar a movimentar, uma mudança, começar a agregar, no seu temperamento, na sua personalidade, tá bom? Então mais uma vez, gratidão, até o nosso próximo encontro, até o próximo vídeo, tchau, tchau, e quem não se cadastrou ainda no canal, sempre esqueça de falar isso, marque no canal, para receber outros vídeos, tem o meu Telegram também, tem o meu Instagram, então a gente se mantém em contato, aí pelas redes sociais, até o próximo vídeo, tchau, tchau, um grande abraço. e aí